Agora eu vou mostrar, sabe o que que eu vou mostrar? A procissão que não foi realizada no ano de 1997 de Nossa Senhora do Rosário. É! Os congados, sabe onde fez a procissão? Dentro da igreja, porque estava chovendo. Olha aí no seu vídeo. Ah, tem a chamada, né? Gravado aqui na fonte da Unifenas, não é isso? No último domingo de outubro, foi comemorado na paróquia de São José e Dores o dia de Nossa Senhora do Rosário. Naquele domingo, muitas chuvas, não foi possível realizar a tradicional procissão em louvor à Nossa Senhora do Rosário na Praça Getúlio Vargas. Fizeram o mesmo dentro da própria igreja matriz de São José e Dores a procissão dos grupos de congos da cidade de Alfenas e Boa Esperança em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. No seu vídeo, Festa de Nossa Senhora do Rosário e a participação dos congados de Alfenas e de Boa Esperança. A Câmara do Rosário 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL